Pessoal, eu tô fazendo essa live aqui pra vocês, eu peço que vocês curtam e compartilhem pra que isso possa chegar no maior número de pessoas, pra as pessoas entenderem a canalice que tá sendo criada com essa narrativa mentirosa, falaciosa, de que nós afrouxamos uma lei de combate à corrupção, de que nós votamos com o PT. E se vocês forem ver quem são essas pessoas que vêm aí na nossa página, que tem vindo no meu Twitter, no Facebook, no Instagram pra falar isso, não digo que são todas, 90%, 90%, se você entrar na página dele, vocês vão ver que são pessoas do Novo, pessoas do MBL, pessoas anti-Bolsonaro, são sempre essas mesmas pessoas. E aí, obviamente, que há algumas pessoas desavisadas que acabam acreditando nessa narrativa mentirosa. O que acontece, pessoal, é que a atual lei de improbidade administrativa, ela era muito subjetiva, muito aberta. E mais que isso, o que ela fazia era punir exageradamente alguns gestores, muitas vezes por convicções políticas de alguns promotores. Que a gente sabe que há um aparelhamento geral, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público. O Ministério Público tem muita gente boa, tem, mas tem gente no Ministério Público que nós sabemos que são militantes, que são pessoas que estão ali para impor as suas próprias políticas públicas através de representações no Ministério Público e ajuizamento de ações de improbidade, fazendo termos de ajuste de conduta aos gestores, punindo muitas vezes a conduta culposa. olha só, o que que é improbidade? Se vocês forem no dicionário, vocês vão ver que improbidade é a não-probidade. O que que é o probo? Probo é honesto. Probo é o ilibado. Então, o que que é probo? Honesto é a pessoa que tem uma conduta honesta. O erro, ele pode ser considerado desonesto? Óbvio que não. O desonesto, ele tem a intenção de cometer um ilícito. Ele tem a intenção de roubar. Ele tem a intenção de cometer um ato de corrupção. A pessoa que errou, ele tem que ser processado pela improbidade? Não. Ele tem que ser processado em outra via. Quer dizer que ele vai deixar de pagar pelo seu erro? Não. Mas ele vai pagar na esfera cível. Ele não vai pagar na esfera criminal, que é o que fazia a lei de improbidade. E destaco aqui mais uma vez, improbidade vem de não-probidade. E a probidade é o probo. É o honesto. O desonesto, ele tem que pagar pela lei de improbidade. Mas ele que errou, que teve uma conduta culposa, sem a intenção, ele não pode ser punido. Por exemplo, como vem fazendo muitas vezes os militantes que estão no Ministério Público, retirando os direitos políticos, fazendo a perda da função, suspensão dos direitos políticos desse gestor, que muitas vezes nem errou. Por exemplo, eu vou trazer aqui o caso do Sérgio Camargo. Abriram uma ação de improbidade com ele por ele estar mudando, por ele ter mudado o endereço da sede da Fundação Palmares, para que pudesse gastar menos. Mas, ali dizia que ele estava fazendo um ato que não estava previsto em lei. Então, assim, era algo muito subjetivo. A nova lei, ela vem, simplesmente, para fazer com que aqueles que têm a conduta ilegal, dolosa, maliciosa, que eles respondam por esses crimes. E aquele que não cometeu um crime, não cometeu uma conduta dolosa, malculposa, que ele possa ser assegurado judicialmente, que ele participou nos atos, mas desprovido de intenção de praticar um ilícito. Ele não quis praticar um ilícito. E o que eu estou falando, a lei de improbidade, há muito tempo, ela vinha sendo utilizada dessa forma, contra gestores, e, assim, às vezes, até mesmo para impor políticas públicas. Posso dar exemplos. Por exemplo, o Ministério Público, ele pode ajuizar uma ação de improbidade, alegando que o município não tem leis de proteção, por exemplo, da população LGBT. E aquilo ficava muito aberto, muito subjetivo, porque a lei anterior estabelecia que uma pessoa que comete um ato que não está previsto em lei, que contraria a lei, ele pode ser configurado como cometidor de improbidade administrativa. Então, assim, para destacar esse ponto, que é um ponto, acho que, crucial, porque estão dizendo que afrouxa o combate à corrupção. Como que uma pessoa que cometeu um erro, que ele tem uma conduta culposa, como que ele pode ser considerado corrupto, a corrupção, o crime de corrupção, tanto passiva quanto ativa, ele demanda dolo, ele demanda intenção, ele demanda que ele queira praticar um ato para poder estar se beneficiando, enriquecer ilicitamente, poder estar contraindo patrimônio, e não um erro. Quer dizer que ele não vai ser punido? Não, ele pode ser punido, mas ele será punido, punido o que eu digo, na verdade, de ressarcir os cofres públicos, na esfera civil, e não através da lei de improbidade que vinha sendo utilizada pelos membros do Ministério Público, alguns membros do Ministério Público, não são todos, mas de forma irresponsável para poder estar fazendo caça às bruxas dos gestores municipais e também estaduais. Dou um exemplo aqui, recentemente, a Prefeitura de São Gonçalo, o Ministério Público mandou um ofício para o prefeito, dizendo que ele ia ser enquadrado na lei de improbidade, se ele não promovesse um lockdown. Se ele não promovesse um lockdown. É algo totalmente desconexo com a realidade, dar tamanhos poderes aos membros do Ministério Público e também ao Judiciário, que nós sabemos que está aparelhado, e que começam a impor as suas convicções políticas de querer formular políticas públicas em detrimento de quem realmente deve formular essas políticas públicas, que são o Legislativo e o Executivo. Bom, já passado, superado esse tema, que eu acho que ficou muito claro, e quem pegou a live agora aqui no meio, depois assiste no início para entender essa questão da culpa e do dolo. Sou totalmente favorável que seja realmente somente o dolo para configurar a improbidade, porque a improbidade é a não-probidade, o probo é o honesto. E não-probo é o desonesto. O sujeito que cometeu um erro, ele não pode ser punido pela lei de improbidade. Ele tem que ressarcir em outras esferas, e não na esfera criminal. Pelo amor de Deus. Superado esse fato, vamos para o fato também controverso, que inclusive o senhor Deltan Dallagnol, ele fez vários tweets, dizendo que essa lei era um retrocesso, porque ela colocava um limite temporal para a punição. Gente, pelo amor de Deus. Já existia um limite temporal. Já existia um limite temporal. Aliás, 99% dos crimes têm um limite temporal. Todos os crimes são prescritíveis, a não ser dois, que estão na Constituição. Quais são os crimes que são imprescritíveis? Racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Vários outros crimes, tortura, tráfico de drogas, todos são prescritíveis. Homicídio é prescritível. Todos são prescritíveis. Só dois são imprescritíveis. O racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E aí, o que estabelecia a lei anterior? Que, antes, nessa lei, ela estabelecia que, após, se o sujeito, ele é detentor de um cargo público, que não é servidor público, não é concursado, a partir do fim do seu mandato, o prazo prescricional é o fim do seu mandato. Ou seja, se ele cometeu o crime, nós estamos, por exemplo, em 2021. Se o início do mandato dele é 2021. Se ele cometeu o crime dele em 2021, o prazo prescricional seria ao fim desse mandato, que seria 2024, 21, 22, 23, 24. Isso. Então, 2025, começa a correr o prazo prescricional de cinco anos. Cinco anos. Era assim que estabelecia. A ação de improbidade poderia estar correndo e, após cinco anos, após o fim do seu mandato, acabava o prazo para punir o sujeito, que é detentor de mandato, tanto eletivo, quanto comissionado, que cometeu um ato de improbidade. E o servidor público, o prazo prescricional é da infração administrativa punida a bem do serviço público. O que mudou hoje? Hoje, é de oito anos a partir do ato. Ou seja, eu, servidor, meu primeiro ano de mandato, 2021, cometi hoje o crime, então, a partir de hoje, conta oito anos de mandato. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Oito anos de mandato, aliás, oito anos para o fim da prescrição. A partir do ato e não mais do fim do mandato para correr o prazo prescricional, que antes era de cinco anos, agora é de oito anos a partir do ato. O que a lei de improbidade fez? Foi aproximar do que existe no Código Penal. O senhor Deltão Dallagnol está dizendo que isso atrapalha o combate à corrupção. Olha, eu acho que ele tem que, então, fazer uma comissão para revogar o artigo 109 e o artigo 111 do Código Penal. Esses dispositivos tratam da prescrição em crimes na seara penal. O artigo 109 fala que a prescrição antes de transitar em julgada a sentença final, salvo disposto no parágrafo primeiro do artigo 110 deste código, regula-se pelo prazo da pena privativa de liberdade combinada ao crime e verificando-se. Aí, inciso 1, 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. E o inciso 4, já pulei o terceiro, em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Então, como vocês podem ver, em todos esses casos, em todos os crimes, existe um prazo prescricional e a lei de improbidade aproximou do código penal estabeleceu um prazo de 8 anos e não mais de 5 anos após o fim do mandato. E aí, vocês podem pensar, poxa, mas então, se passou esse tempo, se passou esse tempo de 8 anos, então, o sujeito que roubou a administração pública, ele não tem que ressarcir os cofres públicos? Não. Não acontece isso. O que acontece é que esse prazo de 8 anos, passado o prazo, se não for ajuizado uma ação de improbidade e não for julgado nesses 8 anos, com isso, ele não pode ser punido pela perda da função pública e também pela suspensão de direitos políticos. Mas, a reparação do erário público, a reparação do que ele roubou, ele é imprescritível. É imprescritível. Ele tem que pagar porque isso é um mandamento condicional, que ações de reparação de dano, elas são imprescritíveis. Então, independente do sujeito ter prescrito o seu prazo para ser punido pela lei de improbidade, que já acontece, na verdade, hoje é de 5 anos após o fim do mandato, hoje é de 8 anos após o ato, ele, ainda assim, tem que reparar o erário, tem que reparar a administração pública, tem que reparar o que ele roubou da administração pública. Tem um outro ponto referente a isso, que eu achei um grande avanço, um grande avanço, que quando estabelece que as ações de improbidade, elas têm um prazo para serem propostas, os inquéritos civis devem ser feitos com 180 dias. por quê? Antes, o que muitos nós reclamamos, por exemplo, do senhor Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes usa e abusa dos inquéritos, ele faz inquéritos se perpetuarem de forma ad eterno contra os seus desafetos, todos aqueles que fazem críticas ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal. Haja vista aí Daniel Silveira que está tendo um inquérito que está percorrendo no tempo de forma eterna. Eterna. E o que acontece? O Código de Processo Penal estabelece que o inquérito policial tem um prazo de 30 dias. 30 dias. Na verdade, 5 dias. Isso é prisão temporária. O inquérito policial, não me recordo agora quanto que é o tempo, mas se eu não me estou enganado, é 30 dias prorrogável por mais 30. Mas, enfim, o que ele estabeleceu é que haja um limite temporal para que esse inquérito não fique percorrendo o tempo a de eterno. Então, ele tem 180 dias. O inquérito civil para apuração de ato de improbidade será concluído no prazo de 180 dias corridos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período mediante fundamentada justificativa. Encerrado o prazo previsto no parágrafo segundo, que é o que eu citei, e não sendo o caso de arquivamento do inquérito civil, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias. Ou seja, ele tem um prazo de 360 dias para fazer essa investigação de improbidade, que é um prazo razoável de mais 360 dias. Gente, ele tem um ano, um ano para fazer um inquérito que apure a conduta de improbidade administrativa. isso dá um limite temporal para o Ministério Público fazer um inquérito. 360 dias. Caso ele não encontre nenhum ilícito, ele vai arquivar. Caso ele encontre, ele tem 30 dias para ajuizar a ação de improbidade administrativa. Algo muito coerente com a nossa realidade. Nenhum inquérito policial pode ficar ad eterno. Nenhum inquérito, esses inquéritos do STF, esses inquéritos do fim do mundo que estão acontecendo, que estão se prorrogando, perpetuando eternamente, isso é um abuso. Isso é um abuso. Um abuso com o nosso sistema acusatório, um abuso contra o Código Penal, contra o direito brasileiro, contra a nossa Constituição. Eles têm um prazo muito razoável para isso. Então, pessoal, isso é para colocar freios na conduta que muitas vezes se torna maliciosa por parte de alguns promotores. Promotores que vêm perseguindo muitas pessoas às vezes por querem impor suas convicções políticas. Citei aqui alguns fatos, citei a questão do Sérgio Camargo que por mudar a sede da Fundação Palmares foi ajuizado uma ação de improbidade contra ele, economizando, economizando. Às vezes prefeitos que têm o seu modelo de gestão e que pelo Ministério Público, o mesmo membro do Ministério Público tem uma convicção ideológica diferente, querer impor políticas públicas na base da ação de improbidade, na base do medo. Então é isso que ocorreu com as mudanças da lei de improbidade. Não há nenhum afrouxamento do combate à corrupção. Isso é narrativa mentirosa desses que sabem que nunca vão chegar ao comando do país, nunca vão governar o país, mas eles querem se colocar numa conduta, num patamar, como se fossem diferenciados, uma conduta a ser copiada. Só que o que acontece é que a maioria da população não se agrada da conduta deles na sua grande maioria. Mas o que que eles fazem é jogar esses que são os nossos apoiadores nesse momento contra nós para desgastar o presidente. E assim, quem fala que essa lei ela foi voltada para afrouxar o combate à corrupção ou faz por má-fé ou porque não leu a lei. Ela estabelece as mesmas condutas, as mesmas punições, só que ela tira a culpa, a culpa, porque improbidade é um crime de corrupção lá do senso. A improbidade, como eu disse, o que que é probo? Probo é honesto. Se o sujeito é improbo, ele é desonesto, então ele tem que ser punido pela lei de improbidade administrativa, por estar cometendo ilícitos para benefício pessoal, para enriquecimento ilícito, querendo dilapidar o erário público, mas se ele fez por um erro, como é que a gente vai punir um sujeito pela lei de improbidade, uma lei de desonestidade, alguém por erro? Um erro tem que ser punido na esfera cível. Não quer dizer que ele que cometeu o erro que ele não vai ser punido pela lei. Ele vai ser punido sim, na esfera cível, pelo código civil, pelo código de processo civil, mas não por uma lei criminal. Isso é injusto e dava poderes muito grandes para o Ministério Público. Nós temos visto uma perseguição muito grande por parte do Ministério Público contra diversos desafetos políticos desses membros que têm suas convicções ideológicas. A Débora Duprá, uma procuradora federal, que sempre fez esse tipo de ações. Nós vemos, por exemplo, agora, o Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República, sendo perseguido também por membros do Ministério Público, que tem uma exacerbação de poder muito grande. Por isso que essa lei vem para dar limites para punir somente aquele que comete crimes. E a questão do prazo, acho que foi muito bem também explicada, que o prazo prescricional, que antes era de cinco anos após o fim do mandato, agora é de oito anos após o ato que foi cometido. E aí o Ministério Público tem 180 dias para apurar através desse inquérito civil, prorrogado por mais de 180, são 360 dias, e aí depois 30 dias para oferecer essa, para protocolar essa ação de improbidade. Então, pessoal, é só para poder estar aqui esclarecendo essas narrativas mentirosas. Aí muita gente vem na nossa página, pessoal do Novo, do MBL, Ah, Bolsa Petista, votaram com o PT, vocês votaram com o PSOL, vocês votaram com o PSOL, que moral que vocês têm para falar alguma coisa. É óbvio que tem alguma pauta aqui ou outra que vai acabar concedindo da gente votar junto. O Novo vive votando com o PSOL. Nesse caso específico, calhou de votarmos com o PT, mas não porque é uma pauta ideológica, pelo contrário, é uma pauta para colocar justiça, para colocar freio no Ministério Público, mas não um freio para combate à corrupção, mas para abusos que vêm acontecendo, para abusos de poder que vêm sendo cometidos por membros do Ministério Público. Agora, eu quero ver o Novo e o MBL justificarem por que eles votaram com o PSOL. Bom, se é para imperar essa lógica que nós estamos votando com o PT, que moral vocês têm para falar tendo votado com o PSOL? Pessoal, acho que ficou muito bem esclarecido, tá? Se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui, a gente responde depois, aqui na página, e divulguem essa live aí, compartilhem, dê retweet, para que cheguem no maior número de pessoas, para esclarecer essa canalice desses que não têm compromisso algum com o Brasil. Eles têm compromisso apenas em destruir, atacar o governo, atacar a sua base, e sabem que nunca vão chegar ao poder. por isso que eles têm essa falta de decência para poder estar atacando. São inescrupulosos em criar narrativas mentirosas contra nós, mas a população que nos acompanha, eu tenho certeza que assistindo atentamente essa nossa live, esse nosso vídeo, vai compreender que isso não passa de mais uma narrativa falaciosa para tentar nos atacar, manchar a nossa imagem. Valeu, pessoal! Forte abraço, fiquem com Deus!